O nosso primeiro beijo Eu só te achei Garado pra sempre Que eu pra sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Domingo e conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Domingo e conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela do seu celular E você usando a letra pelo seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei Garado pra sempre Que eu pra sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Domingo e conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu vou ser uma casinha Geladeira cheia Domingo e conchinha Depois de uma brincadeira Sabe o que é? Tá voltando pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo